Não quer mesmo roupas novas? Pra mim vão ser novas. Eu não entendo. Não quer ter uma casa? Ter raízes? Eu tive casa a vida inteira. Cresci no exército, servi no exército. Sempre me disseram pra onde ir, quando chegar. Agora eu viajo pelo país como eu quero. Mas e o dinheiro? A minha pensão cai no banco todo mês. Não sente falta da família? Sinto sim. Todos mortos. Menos o meu irmão, Joe. Um cara bacana. E cadê ele? Não faço ideia. Então, por que veio pra Margrave? Não foi pelo Blues? Não posso mentir pra quem me tirou da cadeia. Eu vim por causa do Blind Blake. Mas na verdade tudo começou no Chancin. Quem é Chancin? Há alguns dias eu fui no bar Chancin, em Tampa. Tinha um cara tocando Police Dog Blues do Blind Blake. Eu me lembrei de uma conversa que eu tive com meu irmão, Joe, há algum tempo. Ele leu que o último show do Blake foi em Margrave e foi aí que ele morreu. Aí eu peguei aquele ônibus. E você vai aonde quer, na hora que quer? Todo mundo morre de inveja. É um jeito bem interessante de viver. É bom pra mim. Eu vou dar um passeio pela cidade. A gente se vê. Tudo bem. Vê se não vai ser preso por homicídio de novo. Vê se não vai ser preso por homicídio de novo.